O ano começou e com ele as papelarias e livrarias já estão a todo vapor na venda de livros didáticos. Esta, que é uma das mais conhecidas na cidade, faz as encomendas desses livros com antecedência, para que os alunos comecem o ano letivo com o material completo. Esse ano a gente está com uma novidade, que a gente já tem aqui na loja a maioria dos livros de pronta entrega. Então esse estoque também, lembrando que ele é um estoque limitado, então à medida que os livros vão acabando, aí sim a gente faz a encomenda para o cliente. A procura por livros pedidos pelas escolas ocupa boa parte do movimento das lojas e o gasto acaba sendo maior do que a do ano passado. Olha, só de livros esse ano foi R$ 2.200, só de livros. A cada ano vai passando de matéria e vai ficando evidente mais caro. Nem todas as papelarias trabalham com os livros didáticos. E isso causa um intenso movimento de clientes naquelas que já são conhecidas pelas vendas desse material. Nessa papelaria, eles utilizam um método diferente. Eles trocam e até compram os livros antigos para depois vendê-los. O livro que eles deixam aqui, depois eles pegam em material escolar. Eu pego vendo o livro do cliente, o que está sendo reutilizado, o que pode ser reutilizado. E esse cliente pega essa mercadoria, ele pega o valor que eu vendi, o livro, uma parte do valor que eu vendi o livro em material escolar. Então ele economiza duas vezes. Ele pode comprar pela metade do preço e quem deixou o livro anterior para eu vender, ele pega em material escolar. Então dá uma boa economia. Não é sempre que Rodrigo vai às compras do material escolar. E ele garante que confia no bom gosto do pai. É claro, tem que confiar, né?